Estã, Xandri Soares e Gilbran Cunha acabam de conquistar a medalha de prata na prova de dois remos com dois mil metros. A medalha de ouro ficou com a dupla argentina, os argentinos também conquistaram praticamente colados aí. Os brasileiros chegaram praticamente colados a eles. A medalha de bronze para os canadenses Phil Graham e Kevin White, que fizeram 6,45 e 9. Portanto, o tempo dos argentinos, 6,40 e 49, o tempo dos brasileiros, 6,40 e 75. Ou seja, foi ali, como disse, fosse corrido de cavalo no rouboiro mecânico. Mas aí está, Alexandre Soares e Gilbran Cunha no remo, medalha de prata para o Brasil. Muito pouco não foi ouro. A dupla dos dois sem, formada por Alexandre Soares e Gilbran Cunha, fez uma grande prova e assumiu a liderança nos últimos metros. Mas nas remadas decisivas, os argentinos Damian Hordas e Walter Balunec mostraram mais força e terminaram em primeiro. Com apenas 26 centésimos à frente dos brasileiros. Seis minutos, 40 segundos e 49 centésimos. Os canadenses Phil Graham e Kevin White garantiram mais uma medalha de bronze para os organizadores dos Jogos Pan-Americanos. Festa Argentina ainda dentro d'água. E medalhistas unidos na hora da premiação. Depois, Alexandre Soares e Gilbran Cunha falaram sobre a conquista da prata, a primeira do remo no pan de Winnipeg. A gente está bastante feliz, assim, realmente a gente, no último pan-americano, a gente está em quarto lugar. E a nossa tentativa era sempre de conseguir uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. E agora veio essa medalha de prata e a gente já até sujou a medalha de tanto que a gente já beijou a medalha. Porque foi uma conquista, assim, bastante bonita para nós, bastante honrosa para o nosso Brasil. E que a gente vai valorizar demais essa medalha e vamos comemorar muito com a torcida brasileira aí no Brasil. Com certeza, pô, a gente está comemorando essa medalha. É o meu primeiro pan-americano e já ganhando a medalha de prata. Agora a gente vai manter o trabalho para o Mundial. Vai tentar chegar numa final. E tentar já classificar o Brasil para a Olimpíada agora, daqui a três semanas, né? E, quer dizer, ganhamos aqui de atletas que foram campeões mundiais de 97, 98. Quer dizer, o nosso barco melhorou muito, o Brasil está fazendo um trabalho muito bom. E, com certeza, a gente vai brigar com medalha não só no Pan-Americano, como no nível mundial também. Muito pouco não foi ouro. A dupla dos 200, formada por Alexandre Soares e Gibran Cunha, fez uma grande prova e assumiu a liderança nos últimos metros. Mas, nas remadas decisivas, os argentinos Damian Hordas e Walter Balunec mostraram mais força e terminaram em primeiro, com apenas 26 centésimos à frente dos brasileiros. Seis minutos, 40 segundos e 49 centésimos. Os canadenses Phil Graham e Kevin White garantiram mais uma medalha de bronze para os organizadores dos Jogos Pan-Americanos. Festa Argentina ainda dentro d'água. E medalhistas unidos na hora da premiação. Com aquele barco, na segunda-feira, os dois catarinenses ganharam medalha de prata na prova do 200. E o ouro não veio por muito pouco, por apenas 26 centésimos de segundo. Revejam o final dessa luta emocionante entre o barco do Brasil e o da Argentina. O 200 embarca, a gente vem trabalhando já esse ano todo, desde janeiro, quando a gente foi contratado pelo Vasco da Gama. A gente vem trabalhando com ele, participando de regatas no exterior e tal. Essa é a nossa segunda participação no exterior com o 200. Já conseguimos uma medalha de prata ali por 26 milésimos de segundo que não vem o ouro. Será que vem no 8? Se Deus quiser vai vir no 8, porque a gente tem chance, tem. É, com certeza, o 8 a gente vai brigar pelo ouro, a gente tá bem na prova. Independente do resultado, a gente vai querer sempre o melhor do Brasil, né? A gente vai buscar e se depender de nós, a gente vai ganhar essa prova. E o Remo conquistou hoje mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Alexandre Soares e Gibran Cunha, de uniforme azul escuro, estiveram bem perto da vitória na prova do 200. Cruzaram a linha final apenas 26 centésimos de segundo depois da dupla argentina, que levou a medalha de ouro. Alexandre e Gibran ficaram com a prata e o Canadá com o bronze. O Brasil tem 18 medalhas, duas delas de ouro. A história do Remo Brasileiro em Winnipeg começou há 32 anos. Cláudio Angelis, Silvio de Souza e José Carlos Angelis se destacaram e marcaram presença na prova do 2-COM, levando a medalha de bronze no primeiro pan realizado na cidade em 67. Em 99, a primeira medalha do nosso Remo em Winnipeg, por pouco, muito pouco, não foi de ouro. A dupla dos 200, formada por Alexandre Soares e Gibran Cunha, fez uma grande prova e assumiu a liderança nos últimos metros. Mas nas remadas decisivas, os argentinos Damian Hordas e Walter Balunec mostraram mais força e terminaram em primeiro, com apenas 26 centésimos à frente dos brasileiros. Jogos Pan-Americanos de 1983 em Caracas, capital da Venezuela. Final do Remo, categoria 2-100. Representando o Brasil estavam os irmãos Carvalho, Ricardo e Ronaldo. Os irmãos nunca tinham competido no mesmo barco até cinco meses antes do Pan-Americano. E agora, um quilômetro separava os Carvalho de uma medalha. Na largada, a explosão. Com força e concentração, os brasileiros começam a abrir uma pequena diferença e conseguem manter até a linha de chegada, desbancando os canadenses favoritos para a prova. No pódio, as lágrimas dos irmãos Carvalho, ao ouvirem o hino nacional, emocionam o Brasil. Medalha de ouro no peito, lágrimas nos olhos e um sorriso merecido no rosto.